A TV Antena 10 está totalmente voltada para a cobertura política das eleições de 2024. Até o dia da votação, você vai acompanhar reportagens especiais, pesquisas, análises e, é claro, a cobertura completa da disputa, a Prefeitura de Terezina e de outros municípios do Piauí. Eleições 2024, o voto na Record. Agora sim, estou no ar. Eleições 2024, hoje, Terezina ganhou um novo vereador. É o terceiro suplente do Progressistas, Vitor Linhares, que assumiu uma cadeira na Câmara Municipal de Terezina. Isso tem tudo a ver também com as eleições de outubro. Vamos acompanhar na reportagem. Há cinco meses do fim das gestões referentes à eleição municipal de 2020, o agora vereador Vitor Linhares assumiu a vaga na Câmara Municipal de Terezina. Segundo ele, apesar do curto tempo, ele tem vários projetos para a capital. Vamos tentar viabilizar nosso projeto, vamos sentar com o presidente Enzo, vamos sentar com os colegas para ver qual é a maior viabilidade de algum dos projetos que a gente tem. Temos vários, mas o que tiver maior viabilidade para ser aprovado, vamos lutar que seja aprovado o mais rápido possível. Vivemos de desafios, somos jovens, queremos sempre a mudança para ontem. Temos esse pensamento dentro do coração, mas vamos tentar fazer o possível para que aconteça isso. Minhas bandeiras sempre vão ser a causa dos animais, mas também, claro, as comunidades. Temos nossas lideranças, nossas bases, pedem. Cada barra existe um problema, então vamos tentar ajudar a população em geral, algo que beneficie da saúde, políticas públicas, para toda a população, juventude. Essas são nossas bandeiras. O vereador assume a cadeira após a ex-vereadora Graça Morim ter o mandado cassado, na justificativa de infidelidade partidária. Ele era o terceiro suplente do Progressistas, e agora deve assumir o menor tempo de gestão, caso não seja reeleito nas próximas eleições. Temos cinco meses aí pela frente, e vamos tentar, quem sabe, uma reeleição para a gente estar aqui no próximo ano novamente. Para o vereador Aluísio Sampaio, também do Progressistas, ter mais um nome da sigla na Câmara é muito importante, e a posse do vereador Vitor Linhares chega em bom momento. O partido conquistou três vagas de vereador na eleição passada, e agora nós temos duas cadeiras aqui. É uma vitória, e vamos trabalhar agora nas eleições para ampliar a nossa participação aqui na Câmara Municipal, que é o nosso foco. A expectativa é que ele nos ajude aqui a contribuir com a nossa cidade de Terezinha, a defender as causas que ele tem, as causas animais. Nós vamos estar sempre juntos aqui, nos bons projetos, e discutir nos interesses da cidade e do cidadão terezinense. O presidente da Câmara desejou as boas-vindas ao novo vereador, e disse que espera que ele faça uma boa gestão durante sua passagem pela casa. A legislatura cheia de dinâmica, né? Primeiro tivemos a posse da vereadora Graça, agora a posse do vereador Aluísio, ou do vereador Vitor Linhares, desculpa. O que eu posso aqui desejar é que o vereador Vitor Linhares possa fazer um bom trabalho, possa conduzir bem o seu mandato em prol do povo de Terezinha. A mim cabe apenas cumprir as regras desse jogo. Então, desejo a boas-vinda a ele, e eu tenho certeza que ele vai realizar um bom trabalho. Dois pontos a destacar dessa posse. O novo vereador Salles vai ter cinco meses apenas, né? Está bem pertinho do fim da legislatura. Um outro ponto, posse prestigiadíssima. O plenarinho da Câmara estava lotado, e durante a fala ali de Vitor Linhares, ele deixou bem claro que a intenção dele é concorrer à reeleição, no caso, né? O nome dele não estava colocado ali no rol de candidatos do partido dele, mas ganhou um fôlego com essa posse lá na Câmara de Terezinha, e ele vinha dizendo que não ia ser candidato, e agora vai ser. É, isso é porque ele achou aquilo que minha vovó Dalila sempre dizia, procure um palco de sombra. E o palco de sombra, nesse caso, é um mandato. Aí ele vai ter, lógico, vai ter todas as regalias que hoje os vereadores já têm, que dão suporte para uma candidatura à reeleição. Portanto, é aí um muito motivador. E, claro, o próprio partido necessita de candidaturas que possam realmente trazer mais votos para conseguir mais cadeiras. E, nesse caso, com essa posse, Vitor Linhares tem tudo, sim, para fazer um bom trabalho. É pouco tempo, é claro, mas é um jovem, é esforçado, que a gente espera que, a partir daí, ele possa, sim, fazer um bom trabalho, quem sabe conquistar essa reeleição. Agora, aqui me chegou uma pergunta, aqui no meu tabletecinho, perguntando o seguinte, cadê o SAMU? Pergunta para o vereador, cadê o SAMU? Que SAMU? Aqui é o seguinte, se sair... Eu lembro, assim, um pouco da história, é que quem está falando aqui é a Márcia Patrícia, certo? Do Seu Arco Verde. Espera aí, deixa eu confirmar aqui direitinho. Está certo. Isso, Márcia Patrícia e o Seu Arco Verde. O vereador falou ali que a plataforma dele é a causa animal. Tem a ver com isso, né? Tem, tem a ver, porque na eleição passada, em que ele foi candidato, ele chegou a lançar, acho que foi um SAMU, não recordo bem que direita, foi um SAMU, foi uma ambulância para animais. Para resgate de animais. Para resgate de animais. Ele chegou a mostrar essa ambulância. Depois, passada a eleição, sumiu essa ambulância. Ninguém mais viu, e até viram, numa garagem. Mas depois, simplesmente, a mente não se viu mais. E é exatamente isso que a Márcia aqui está dizendo, essa Márcia Patrícia do Seu está dizendo aqui, certo? Sobre essa ambulância, ela chamou de SAMU, eu não sei se era SAMU, ou se é uma ambulância mesmo dos resgates. Se ela vai voltar, se não vai, enfim. E aí, na próxima oportunidade, a gente pergunta, sim, para Vitor Linhares. Faça questão, Márcia. De perguntar para o Vitor Linhares, variador de Teresina, sobre esse veículo. Tá certo, tá aí. Então, fica o nosso compromisso com a nossa audiência, questionamento da audiência, a gente leva até os nossos entrevistados.